Música Neste verão, um serviço do projeto Praia Acessível tem se destacado. A garantia de acessibilidade ao mar para pessoas com alguma deficiência. Mais uma vez, a FADERGS nesta Operação Verão para Todos 2018 oferece cadeiras anfíbias para o banho de mar. Hoje ele se estende em 16 municípios onde a FADERGS Acessibilidade e Inclusão faz o empréstimo das cadeiras anfíbias que são utilizadas no banho de mar assistido e toda a capacitação das pessoas que irão ministrar o banho de mar assistido e de todos os guarda-vidas do nosso litoral. Cerca de 10 mil pessoas tiveram essa oportunidade desde 2012. Quem é usuário aprova o serviço da FADERGS. Tu vem na beira-mar, no calçadão e olha aquelas pessoas e imagina como seria o teu banho. E de repente tu te proporciona aquele momento dentro da água junto com todas as pessoas a inclusão. Isso é uma coisa que não tem preço. A FADERGS fechou parceria com o projeto Garopas. Pessoas com deficiência terão acesso a pranchas para a prática de surf. Com quem a gente consegue acompanhar mais, que vem mais vezes fazer atividade com a gente a satisfação de poder vir para a praia e aproveitar a praia como qualquer outra pessoa. Então eles evoluem muito e isso é muito legal para a autoestima deles. Eles se sentem realmente cidadãos, eles se sentem ativos e, nossa, é impressionante. Impressionante.